A Covid-19 está a encher de tristeza e luto as famílias angolanas. O encobrimento das medidas de biossegurança está a acelerar a infecção com as novas variantes do vírus. O combate é de todos. Mude de comportamento e diga sim à vida. Nas unidades militares, as medidas de biossegurança são respeitadas permanentemente. Lavagem das mãos, medição da temperatura, descontaminação de fardas e dependências, uso permanente da máscara, distanciamento físico e não compartilhamento de meios de trabalho. Reuniões reduzidas ao mínimo, sempre em espaços abertos ou ventilados e com menos de 50% dos operativos. Com disciplina e patriotismo, ajudamos a salvar vidas da Covid. Usar corretamente a máscara e manter o distanciamento social são atitudes de disciplina e de respeito à sociedade. Na rua, na escola, no trabalho, no quartel ou em casa, combatamos todos o nosso inimigo comum, a Covid-19. Famílias saudáveis. Militares mais competentes. Forças Armadas Angolanas.